Mais um jovem, cada vez mais jovens eles se envolvem e tá aqui o resultado, ó, quem conta pra gente é o Natan. As vinculadas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social foram mobilizadas aqui para a rua São Turíbio, que fica no bairro Esplanada Mundubim, no município de Maracanãú, na região metropolitana de Fortaleza. A informação inicial que chegou para esses agentes de segurança pública é de que neste endereço uma pessoa teria sido agredida a bala. E quando os agentes de segurança pública chegaram aqui no local, puderam encontrar um cadáver bastante ensanguentado ao lado de uma bicicleta. Por conta da proporção da ocorrência, o bloqueio da rua foi realizado para que o cenário da ocorrência ficasse preservado até a chegada da perícia forense e também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os moradores se sentiram atraídos para esse local, porque a informação é de que a pessoa que está morta bem no meio da rua era um morador aqui da região. Ele pedalava no momento em que foi abordado por uma pessoa que até então estaria utilizando uma arma de fogo. Logo em seguida, os disparos foram realizados. Quando a vítima caiu, uma testemunha relatou de que a pessoa armada se aproximou e ainda realizou um disparo de misericórdia, ou seja, um tiro fatal na cabeça. E agora a polícia civil e também a militar está buscando informações para poder localizar essa pessoa que realizou vários disparos de arma de fogo contra o Matheus Silva de Souza. Ele que tinha 23 anos e segundo a polícia, o Matheus já é bastante conhecido da justiça, porque ele tem várias passagens, ou melhor dizendo, ele tinha várias passagens pelo sistema prisional, pelo crime de homicídio, receptação, tráfico de drogas e ainda o artigo 14 que está relacionado ao Estatuto do Desarmamento. A polícia já pegou algumas informações que possam auxiliar no procedimento de investigação. Quem está fazendo o levantamento preliminar acerca desse crime de morte são os agentes do núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana aqui da cidade de Maracanau. O Diego Azevedo já vai detalhando para você todo o local onde a vítima caiu. Inclusive, a gente pode observar que existem pelo menos dois isolamentos. Esse primeiro, onde está uma viatura da segunda companhia do 14º Batalhão e o segundo isolamento, que é onde se encontra o corpo do Matheus de 23 anos. Os moradores relataram de que a vítima morava a pelo menos dois quarteirões de onde o crime aconteceu. Será se o Matheus já vinha sendo monitorado pelo assassino ou pelos assassinos? Isso, quem deverá responder é a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que já está em deslocamento aqui para o cenário do crime. Eu detalhei para você de que uma bicicleta foi encontrada ao lado do corpo. A princípio, a vítima vinha pedalando, mas a polícia não detalhou se essa bicicleta seria ou não da vítima. Até porque os familiares ainda estão vindo para cá para poder passar algumas informações importantes. Que serão anexadas ao relatório da polícia, que nesse primeiro momento não tem nenhuma informação sobre o que teria motivado esse crime de morte. É importante ressaltar que o assassinato aconteceu a poucos metros de uma avenida extremamente movimentada, que é a Avenida Central, que divide o Conjunto Industrial e o bairro Esplanada Mondubim. Dois locais, duas localidades que ficam aqui no município de Maracanau e que detalhe, são bastante conhecidas pelas equipes de segurança pública. Sabe por quê? Porque esse não é o primeiro crime de morte a ser registrado nesse território da 2ª Companhia do 14º Batalhão. havia dado até uma acalmada. E hoje, os moradores foram pegos de surpresa com mais um crime de morte, onde a vítima foi o Matheus, de 23 anos, que tinha várias passagens pela polícia. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190.